E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Que que é isso Tá acontecendo Bora É cara, bora ver Que que tá acontecendo, mano Que barulho são esses Meu Deus, mano O que é isso Meu Deus Que isso, cara Ah Velho, o que aconteceu Tem uma perna de um zingante Aqui E quem é aquela pessoa ali Meu Deus, tem vários corpos Aqui Meu Deus do céu E o que que tá acontecendo Que que tá acontecendo, cara Eu não sei O que que tá acontecendo Ai 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 Meu Deus É você tá bem Ai 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 Meu Deus Tome-se bem, cara Tome-se Oh Ai 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 Eu sou o Carlos Covins. Na verdade, eu sou o Flamengo. Quero eliminar vocês. Meu Deus. Eu vou ficar gigante. Meu Deus. Ele está ficando gigante mesmo. Nossa. Vocês precisam correr, eu acho. Ele vai nos pegar. Volta aqui. Não. Não. Ai. 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 Alguns dias depois desse acontecimento. O acontecimento foi terrível. Depois de semanas isso aconteceu. Não. Ai. Não. Ai. 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 Volta, é! Calma! Espera! Espera! Para! Toma essa! Para de me encerrar! Para de me encerrar! Para de me encerrar! Ah! 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 Ai! Poderia fazer uma coisa? Não quero me ter! Que? Como é que isso é possível? Ah! Ah! Pode vir! Ah! 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 Vamos atacar! Ah! É possível sim! Vamos atacar! É isso! Vamos lá! É isso! Vai! Ah! converted! Ah! Ah! O! O! Ai! Vou ressustar ele. Ai, o que aconteceu? É... Você tá jogando? Tá assim, por quê? É assim. Como é isso que é? Bora, vamos! É, cara. Tipo, você... Um gigante... Matou você. Quê? Com uma cispa, né? Verdade. Eu tô falando sério. É, vamos andar um pouco. Sei lá. Ai, calma. Não! Vamos lá. Vamos lá, cara. Calma, calma. O que você quer fazer? Ai! Andou! O que aconteceu? Não, não. Não, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ressustar de novo. É... É... Tá bom, passou. Bora. Calma aí. É... Eu tô ouvindo algum barulho. Que isso? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Não ignorar esse barulho. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Você tinha razão. Tinha gigantes mesmo, querendo nos atacar. É, cara. É, tinha medo. Eu vou... Eu vou... Fazendo antes. Aqui, né? E agora nós faz o que? Sei lá, cara. É sim, tipo Vamos fazer alguma coisa Aí, Gustavo Que, cara Vamos mandar de novo Vamos mandar mais É, vamos mandar mais Ah, não, de novo Sim, sério, cara É com certeza que é gigante Vamos lá, né Vamos lá Pera, tô vendo uma coisa O quê, velho? Por que você não tá comendo? Vai um pouco correr, mano Eu tô vendo uma coisa Oi 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 O que você está fazendo aqui? Hã? Hã? O que que tá acontecendo? O que é isso? O que que tá acontecendo? Ah, é Vocês querem pedir o nosso plano? Não Devorar o nome inteiro? Ah, elimine eles Vamos correr Corre Vamos correr, mamãe Vamos correr Corre Volta 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 Vamos atacar Calma Ah, não Corre Esdras Ai 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 Não Nós estamos cercados Ai 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 Que isso? Eu tô usando o meu poder? Ai Poder Ah, só voltou você Ah Não Ai Dois O que? Ah, volta aqui Eu ainda Ai Ai Topesei Meu Deus Ai Tem um cara aqui Meu Deus Vai, vai Vai Sai, sai daqui Ai 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 Meu Deus Ai Ai Para, 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 para Não tem uma indigência Me seguindo mais Ai 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 Entra, me ajuda Eu quebrei a perna Esse Esse Martelo Quebrei a perna Ai 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 Foi Pronto Ai Meu Deus Ai Meu Deus Ai Vamos atacar eles Vamos atacar É Mas Primeiro Nós Vamos ficar Imortais Vamos atacar eles Vocês não vão conseguir Ai Ai Meu Deus Ai 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 Pega vai Não Ai 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 Eu to parando de correr Ai Ai Volta aqui Ai 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 Eu acho que não vai mais ter Nada aqui para não interromper É gostar Eu acho que não vai ter mais né Eu acho que não vai ter mais nada para se interromper É aqui cara É Eu não consigo andar por causa da minha perna Ah, é minha perna tão grande. Ah, isso aí. Não, né? Ai, me espera. O cara me espera. O que é isso? Acho que tem uma caixa aqui. Não tinha essa caixa antes. Meu Deus. Oi. Ai. Ainda bem que a gente tem... Ai, ela. Ah. Meu Deus, Gustavo. Oi. O que é isso? Que essa caixa, meu Deus? Ai, cadê o Gustavo? Gustavo, cadê você? Cadê tu? Ah, meu Deus. Ele tá aqui. Olha. Que raiva essa caixa que tenta me esmagar. Ela não consegue me esmagar. Eu não consigo me esmagar. Eu tô imortal. Olha. Cadê o Gustavo, cara? Onde é que eu tô? Ai, tem várias cordas aqui. Onde é que eu tô, cara? O que é que eu tô, Gustavo? Pera, cara. Pera, mano. Cadê o Gustavo? Eu tô aqui, velho. Ah, tá. O que é isso? Meu Deus. Tem muita caça, velho. Tem muita caça aqui. Meu Deus. Não está sendo ca... Que caça. Ah, não. Ah, não, não, não. A gente tá sendo ca... Eu tô com caça. Meu Deus. O cara tá por todo mundo. Isso é pra vocês aprenderem a não ter matado toda a minha equipe de quem é essa voz. Meu Deus. Agora vocês vão morrer aí dentro. Ai, não. Eu não acredito. Justamente eu estou aqui pulando. É muito graça. Eu tô te ajudando. Eu tô tentando tirar as caixas. Ai, não, não dá. O quê? Calma. As caixas estão perto do lugar. Ai. Ai, meu Deus. Ai, que é isso? Meu Deus. Tem várias granadas aqui. Mas curte tudo. Ai, não. Ai, tudo. Ai, tudo. Não fio. Ai, que é isso? Não é isso aí, baby.